Oh, 99111443, Nico, boa tarde. Manda um abraço pra mim e pra minha esposa, Robson e Regiane de Caratinga, seu programa é top. Valeu, Robson, tamo junto. Um beijo pra você e pra Regiane, na querida Caratinga, próxima. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô bem, tô joia. Que Deus abençoe você e sua equipe, gostaria de mandar um beijão para a bisavó do Ícaro, Emanuel. Saudades, Bisa, nenenzinha do bairro São Paulo, em GV. Você anota. Aí sim, hein, próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Edileuza e moro em GV, bairro Santa Helena. Queria que você cantasse parabéns pra minha neta. Hoje ela está fazendo 10 aninhos. Ah, ela aí, ó. O nome dela é Rihanna. Rihanna, são suas fãs. Gostaria que você cantasse parabéns pra ela. Você anota. O que eu sou ali, Lamonier? 600 milhões? Tá acumulado então, né? É. Vamos cantar o parabéns pra Rihanna. Rihanna. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. A voz tá ruim, a pessoa pede o parabéns aí. É isso que é a audiência, mas eu homenageio. Eu não piso na bola, não. Olá, Nico. Boa tarde. Me chamo Fabiana e moro em Mendes Pimentel. Fico ligadinha no seu programa. Fabiana Cássio Mendes. Mendes Pimentel. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Luciene Ferrari. Moro no bairro São Pedro. Parabéns pelo sucesso. Pelo seu sucesso absoluto. Você é mil. Abraço pra sua equipe. Luciene Ferrari. Beijo no seu coração. Próxima. Fala, Nico. Falo. Aqui é Sebastião Gomes do Canaã, em Patinga. Segunda foi o aniversário da minha filha, Samira. Olha a Samira aí, ó. Eu tenho uma sobrinha que chama Samira também, que mora em Barueri. Essa mora em Barueri, São Paulo. Conhece Barueri? Lá, Lamonê. Eu conheço a região lá. Manda os parabéns pra ela. Somos fãs do BG. Tá lá em São Paulo, mas não tá assistindo o Gotino. Tá lá no link, acompanhando o Balanço Geral. É a Samira. Parabéns, Samira. Um beijo no seu coração. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Penha, do Vila Militar. Adoro as suas dancinhas. Sou o Di Patinga. É, eu danço de vez em quando aqui. Próxima. Quem? O que você falou, Jairão? Boa tarde, Nico. Teve uma reportagem sobre o fone. Tem hora que eu não escuto, não. Boa tarde, Nico. É a Lorena do Figueira. Hoje é aniversário da minha princesa Luísa, sete anos. Manda um abraço pra ela. Sendo sempre ligadinhos no BG. Você é simplesmente demais. Mas, ô Lorena, ô Lorena, a princesa Luísa, beijo pra ela sete aninhos. Eita! Por hoje é só.